Fala aí pessoal, estou com mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu vou estar ensinando vocês aí como estar tirando a senha PIN do Windows 10, tá certo pessoal? É um procedimento bem simples, bem fácil de estar fazendo, vou estar mostrando aí o passo a passo a vocês. Vou colocar minha senha aqui, pronto, já acessei aqui o meu sistema, tá certo? Aí no teclado de vocês, segura a janelinha do Windows aí no teclado e aperta a letra R, tá vendo pessoal? Vai aparecer essa janelinha aqui, tá vendo? Aí o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão digitar esse comando aqui, eu vou deixar aqui no vídeo, né? Para vocês verem aqui, é netpluis.exe Feito isso aqui pessoal, é só dar enter, tá certo? E aí no computador de vocês, se tiver mais de um usuário, vai aparecer aqui, no caso no meu aqui só tem Esse usuário mesmo aqui que eu uso, que é o meu mesmo, tá? Aí se eu quiser adicionar um novo usuário, eu clico aqui Mas esse não é o foco, o foco aqui é a remoção da senha PIN, tá certo? Para remover a senha PIN é só desmarcar aqui em cima, tá vendo? Aqui em cima escrito os usuários devem digitar o nome de usuário Aqui tá o tiquezinho, né? É só desmarcar, clica aqui em aplicar Ele vai pedir a senha de novo, tá? Para confirmar, tá? Aí vocês digitam a senha Dá um OK aqui depois, ó Aí é só reiniciar o computador de vocês Vocês já vão ver que não vai mais estar pedindo essa senha PIN, tá certo pessoal? O procedimento é bem simples, bem fácil mesmo, tá? Tchau Tchau